Música Não tem ideia quando ele me trocou pelos dedos Não é que nem eu, eu safado Foi eu, estava na hora que ela foi, eu estava pela mesma coisa Já foi ele que entrou no meio e conversou tudo isso não O nego só estava além de dizer, mas dia a dia, quem der é eu Eu mandei ele ligar, pô. Ela deu pra escuta a gota aí, lá. Aí o cara tá chorando atrás de ti, foi? O cara tá chorando atrás de ti, foi? Ah, é uma franha, né? É boa chorar, mas já vem. Ô, filho, como é que caiu o dia, viu? E outra, viu? E outra, viu? E outra, viu? Falei, Léo, você mesmo que disse, Léo, que ele tava bravo da festa, ele ia bater no vinho. A pescaria hoje vai ser boa. A pescaria hoje vai ser boa. Por quê? A pescaria hoje vai ser boa. Aí eu vi o cara sair da Paulina, o chão de moda. Coitinho, coitinho, né? Ô, menino, vai lá pra cá. É melhor. Tem mais velho que tava voltando lá pra cá, hein? Tá tudo, hein? Tem, rapaz. Tem aí, tem aí em cima. Vai mais velho. Tá bom aí, bichinho? A pescaria hoje vai ser boa hoje? Botaram uns 100 aí, não botaram? Sem o quê? Sem nada. Eles não fiz aí uma mulher brava, porque ele levou um bujão de 50 litros pra botar 10 reais. Aí a mulher não queria botar, não. Olha, pessoal, o pescador Fugui tá com sorte hoje. No meio lança. Barulheira. Uma prairinha aqui, ó. Olha aí. Vamos lá. Olha, nós vamos, né? É, nós vamos, né? É, nós vamos lá, né? Tem uma pesca que ele fez. Olha aí. O pescariu, ele promete. É muito furo, mas não vai nessa beirada. É muito furo, pô. É não, rapaz. Puxa, tem que ter chegado o seu alívio. Pode é que não. O cascador fubu é uma tentativa frustrada de armar a rede. Vai soltando o chumbo aí que ela vai pra lá, rapaz. Vai ter que soltar o chumbo certo. O primeiro, solta o primeiro. Foi assim que você tava jogando. Sabe o que eu tô jogando? O que eu tô jogando? Já é doido! ele pegou uns quatro carai e uma traíra o primeiro lança Não era meu, não é? Poxa, peraí, você já primeiro que retou aí. Vai acabar com o ano, tá bom? Você não amarrou a rede assim, hein? O Vitor já foi da nossa lá, já, rapaz. Ah, é, agora? Aí o cara vai cansar ali agora. Hoje é pescador fubu e convidado. É. Eita, agora vai pegar ali, viu? Vem já, com o resultado. Vai rodar com o peixe agora, viu? Fica aí, pau da palharia e seu pau de seto. Vai lá, lemão birubiro. Vai vai pro outro, vê esse negócio aí, né? Que grande, vem, velho. Olha! É, aí também. Tô, menino! Vai quebrar uns pinhoços aí, ó. Oxi! Vai pegar a boca agora. Tô, cabrudo. Vem, eu puxar, eu puxar? Caralho, eu paro aqui. Pegou? Não, eu sou um caralho. Olha. Caralho, eu paro aqui, caralho. O senhor vai se enfiar na mão, né? Peguei a traíra. Cadê a traíra? Tá pra ir, pai. Foi coisa que ele viu. Foi traíra. E aí, vou passar no meio fundo. O que tiver, vem. Vai. Caralho, tem ela não? É? Não, não. Ah, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, machado mesmo, ela grande, é? Grandinho. Não, a grande foi aquela que tu levou. Logo, dois em seguida. Acaba com o meio de uma traíra. É, eu vou falar com três pessoas aí. Olha aqui a filha dela. Não, não. É? Não, não. Não, não. Foda demais. Joga essa aí. Bota essa aí por aí. Tudo que é redondo é traíra. A coisa foi traíra. Ô, alemão. Ô, birão. Ó, fi, ó. Tá aí pra fazer o cabrecha. Vou ler e tratar. Ô, birão. Olha o cara, rapaz, só agora, ó. Não, vamos. É, pode, é, só tem mais de que tava aqui. Levanta, alemão. O quanto mais seco que tava aqui. Agora é pra procurar o colchão. Fazer outro. Tá com a gogo. Tá com a gogo agora. Tá com a gogo, é? Tem d'água. Com medo. Pega aí, rapaz. Vai lavar no rio. E já vem cortadinha ali, ó. Isso é bom demais, né? É melhor que pescar. É melhor que pescar, né? Aí, ó. Já tá morto. Esse aí tá parado em Bagdá. Já deu a água sobra. Já tá parado em Bagdá. Se for o açúcar, que esse pequenininho não quer, não. Olha, alemão, mas tu acha futuro o bebê pra ficar desse jeito, bicho? É, alemão? Hum? Tu acha futuro o bebê pra ficar desse jeito? Bebinho não, pô. Tu pensado de mergulhar pra ficar desenganchando tarrafa, pegando fecho embaixo. Mas tu tava mergulhando aonde? Procurar as pichinhas, não foi que você perdeu? Tu tava mergulhando naquela bichinha ali, não foi? Olha, olha ali, ó. Mergulhou com força. Tô cansado de mergulhar, velho. Olha aí, eu mergulhei ele. Olha pra ali, ó. Mergulhou todo, tu olha pra ali, ó. Vem que foi que ele mergulhou. Agora tá nessa situação, ó. Rapaz. Foi-se embora o pescador. Tá caí, né, rapaz? Acabou o pescador alemão. Tá só descansando. Nunca mais tu bebe o pescador. A mulher escutou, velho. Acabadista ali que tá bom demais a pescaria aqui, não tem ninguém puxar nada. Aí, pessoal, cabrestazinho de peixe. Aí, ó. Acho que é bom demais. É bom demais, Júnior. Tá bebendo. Olha pra ali, ó. Água aqui já tá espalhando. Olha o alemão. Alemão, o instrutor de pesca. O alemão hoje tá lascado, rapaz. O alemão hoje vai votar pretinho. Nenhum porcinho daquele alemão tá pegando peixe. Vou até filmar que essa vai vir peixe. Eita, já jogou a lasadinha? Já jogou o pescador parrudo aí? É, não vai vir peixe, pô. Oxi, tem que filmar mesmo. Não, não vai vir peixe. Fale, fale, fale. Oi. Ó, pegou uma. Quem pegou? Fuleta. Fuleta. Ih, é foda, né, velho? Tem que fojou o celular, né, velho? Não tá com o celular, não. Não, eu tô, não. Tá ali. Não, não é? Você não me deu, não? Tá ali. Foda. Você vai me dar ovo, mano. Perdeu? Não. Foda, pô. Você quer amargulhar? É, aí. É, aí pessoal, o resultado da pescaria de hoje foi isso aí, ó. O alemão que pegou. Alemão. Alemão, tá pensando que o alemão brinque, é? Aí, é cará. Cará zebu. É, só o cará mesmo. Hoje a pescaria de hoje foi só o cará. Ih, eu tô foda. Eu não joguei esse peixe, nem esse estante, porque vai que botou de novo, velho. Como é essa? Põe aí. Pera um solteio aqui naquela não, velho. Eu vou soltar de novo, pra ver se ele vem. Ah, mas eu não trabalho assim não. Eu sou pequenininho, eu solto tudo. Porque o alemão é pescaria suscheitável. O cara é o cará, velho. Vê, pessoal, é assim a gente encerra o vídeo de hoje. Tá bom? Tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. E se inscreva.